O quadro Esporte é de hoje conta história e revela os segredos de uma modalidade que pode ser praticada no meio de uma praça, numa calçada, na rua. A música é essencial. Ritmo e técnica ajudam o praticante a desenvolver os golpes da capoeira. Um esporte que nasceu na África e que conquistou o coração dos brasileiros. A capoeira foi desenvolvida nas senzalas. Os escravos negros trazidos para o Brasil praticavam esporte como forma de resistir os feitores. Os senhores de engenho proibiam a prática da luta, mas os escravos acharam uma solução. Disfarçaram a capoeira colocando danças, mímicas e palmas. Com o tempo, a cultura virou esporte oficial. Em 1932, foi fundada a primeira academia em Salvador. A partir de então, o jogo que mistura dança e muito movimento difundiu por todo o país. A capoeira é jogada em um círculo. O tamanho da roda pode variar de acordo com o número de participantes. O jogo entre dois capoeiristas começa sempre aos pés do berimbau e pode durar poucos segundos ou ser mais longo, quando os atletas querem mostrar mais as habilidades. Mas tem também um jogo ensaiado entre três pessoas. A criatividade é uma regra nas competições. Quanto mais criativo ele for dentro do jogo, ele vai se pontuar muito mais. O esporte é indicado para todas as idades. Esta roda do grupo Cordão de Ouro do bairro Vida Nova é um exemplo. Desde os anos de idade eu jogo capoeira, então acho que já está no meu sonho. Minha mãe, quando eu nasci, ela jogava. Eu, quando eu cresci, eu quero ser professor de capoeira. A música é fundamental na capoeira. O berimbau é o principal instrumento. Mas quem está na roda e não está jogando, segura o ritmo nas palmas. A capoeira angola é um jogo mais lento e perto do solo. Na capoeira regional e contemporânea, o ritmo é mais rápido. Em todas as rodas, o berimbau, feito de bastão de madeira envergado, cabo de aço e uma cabaça, puxa os outros instrumentos. O gingado é o movimento das pernas. Com a ginga é possível defender e atacar. Mas, além disso, tem os movimentos acrobáticos durante o jogo. E se você pratica algum esporte e quer que ele seja divulgado numa reportagem aqui no MS Record, entre em contato com a nossa produção. Anote o telefone 3348 3939 ou envie um e-mail para jornalismo arroba msrecord.com.br Então, vamos lá.